Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Almeida Fla. E antes de tudo, já quero convidar você, você mesmo que é novo aqui, que está chegando pela primeira vez a se inscrever em nosso canal. Venha fazer parte da família Almeida Fla. Deixa o like também, que é muito importante. Senta o dedo no like para fortalecer mais ainda aqui o nosso trabalho. E me segue também lá em minhas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. O link das mesmas estão aqui embaixo na descrição deste vídeo. Bom, meus amigos, o que foi esse Flamengo contra o Vélez? A gente sabe que o elenco do Flamengo é muito bom. O potencial desse time rubro-negro é incrível, né? É incrível, mas o Rogério Ceni tem que corrigir essa zaga o mais rápido possível. Tem que corrigir essa zaga o mais rápido possível, porque o time do Flamengo é incrível, mas a parte defensiva está deixando a desejar. Não é o primeiro jogo, não é o segundo jogo que nós saímos atrás do placar. Mas, como eu falei, o time tem tanto potencial, o time é tão incrível que consegue virar. Nesse jogo contra o Vélez, saímos duas vezes atrás do placar, mas, como o time é fantástico, conseguimos virar com aquele golaço do Arrascaeta. No vídeo de hoje eu vou colocar aqui para vocês, cara, a imprensa paulista, uma parte da imprensa paulista se rendendo ao Flamengo, né? Se deliciando com o Flamengo, né? Dando o braço a torcer que o Flamengo é um timaço, tem um elenco sensacional, e que o Arrasca é craque, e que o Gabigol é craque, que o Bruno Henrique, Gerson, Everton Ribeiro são craques. Eu vou colocar um vídeo para vocês, depois também vou trazer o Neto sobre essa história do Arrascaeta ser craque ou não, cara. O Neto, meu amigo, deu, mas deu no meio do Sormani. Deu no meio do Sormani. Cara, o que o Neto falou do Arrascaeta foi uma indiretaça, uma indiretaça, ou melhor, uma diretaça, não é indiretaça não, uma diretaça para cima do Sormani lá da ESPN Brasil, da Fox, lá do grupo Disney. Mas o primeiro vídeo que eu vou colocar aqui para vocês, quero trazer aqui, olha só como o narrador paulista narra lá na Jovem Pan Esporte os créditos deste vídeo, que eu vou colocar aqui agora, lógico, é da Jovem Pan Esporte, o link do canal deles está aqui embaixo na descrição, já se inscreve lá, tá bom? Crédito Jovem Pan Esporte. Olha só como esse cara narra o gol do Arrascaeta, o golaço do Arrascaeta, depois vem os comentários dos seus colegas aí que estão comentando, que comentaram o jogo e depois do Flávio Prado. Olha só o que esses caras falam do Mengão e desse elenco sensacional do Flamengo. Vamos conferir. Falta para o Flamengo bater lá para o campo de defesa. Está parado o jogo. Bate o Flamengo, volta a bola para o campo lateral direito do gramado, levantamento para a ponta do gramado, afasta a marcação, a defesa atira, rompe a linha lateral do gramado, vem de novo o Vélez. Flamengo está trabalhando a bola curtinha no campo de defesa, o São Paulo marca o terceiro gol. 3x0 para o São Paulo, o Tricolor 3x0, o Éder botou para a rede, São Paulo passando o carro para cima do Esporte em cristal, o Flamengo volta para o contra-ataque, é bola trabalhada para a lateral direita, a entrada da grande, olha, Rascaeta bateu, golaço! Golaço! Gol! Sensacional do Flamengo! Arrascaeta! Arrascaeta! A bola da direita, vem um toque curtinho para o Arrascaeta, ele dominou uma atrás da meia lua, meteu um petardo para o gol, ganhou uma pancada do Flamengo, é gol do Arrascaeta! Um gol sensacional, espetacular para a virada do Flamengo! É gol do Mengão, é gol do mais querido, é gol do mais querido do bicampeão da Libertadores! Tradição, tradição do Flamengo! É o terceiro do Mengão, é o terceiro do Mengão, gol do Arrascaeta, que golaço! Flamengo 3x2, que estreia do Flamengo! Emoção para valer, cara! E para o goleirão Royos, a vida vale mais que um gol! Let's go! Tebas, Tebas, 3x2, Mengão, Tebas! Tem que respeitar o Flamengo, atual campeão da Copa Libertadores da América, tem que respeitar o Flamengo, dominou com enorme liberdade o Uruguai, o Arrascaeta, livre, leve e solto, pertinho da meia lua, aí ele olhou para o gol, perna canhota, uma pancada, ela foi na gaveta, nocauteou a coruja, golaço do Arrascaeta, golaço do Flamengo que vira o jogo, 2 para o Vélez, 3 para o atual campeão, 3 para o Flamengo, Gabriel! E aí Bruno Prado, 3x2 o jogo, Bruno! É o golaço do Arrascaeta, o Flamengo tem alguns jogadores que são absurdos aqui para o nível sul-americano, isso é um diferencial imenso que o Flamengo tem, mesmo quando a coisa não anda bem, tem caras que podem resolver jogo, tem Gabigol, Bruno Henrique que hoje está mal, Gerson que deu duas assistências maravilhosas, uma assistência depois também, aquela bola para o Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro não está bem, mas isso que é muito complicado no time do Flamengo, para quem enfrenta o Flamengo, dá para dizer que Everton Ribeiro e Bruno Henrique não estão bem, mas você tem Gerson bem, Arrascaeta bem, Gabigol bem, você tem 5 jogadores muito diferentes, 3 jogando bem, e o Flamengo vira o jogo em cima do talento desses jogadores, golaço do Arrascaeta joga demais, e há uma discussão sempre nas redes sociais, quem é o melhor estrangeiro da história do Flamengo? Fica entre o Arrascaeta e o Pet, e para mim é o Uruguai. Talvez o Arrascaeta seja o melhor jogador do futebol brasileiro no momento, ele está fazendo a diferença, tem realmente, está refazado o salário dele, ele tem que acertar, e o estime do Flamengo é muito bom, tem que dar uma grana a mais para o Arrascaeta sim, porque ele não é pior que ninguém que está lá, ele ganha menos que o Vitinho, ele tem que ganhar o salário teto do Flamengo, porque senão é uma injustiça, sendo uma injustiça, é claro que o cara está mostrando profissionalismo, está jogando futebol, mas tem que igualá-lo, porque daqui a pouco o cara não vai render mais mesmo, e faz muito bem se não render, porque não dá, é muita injustiça. Bom, uma coisa é certa, não tem como não se render a esse time sensacional do Flamengo, não é verdade? Cara, mesmo quando joga mal, mesmo quando a parte defensiva não está indo bem, esse time vai lá e resolve. Mesmo que o Everton Ribeiro não esteja jogando bem, mas tem um Arrascaeta da vida, tem um Gerson, mesmo que o Bruno Henrique não esteja jogando bem, tem um Gabigol, esse time é sensacional, teve até gol do Arão, até gol do Arão, é incrível. Agora, meus amigos, quando se fala do Arrascaeta, teve uma polêmica com o Sormani, e o Neto lá dos Donos da Bola, deu uma no meio do Sormani. Cara, o que o Neto falou foi sensacional. Confere aí, já eu volto. Olha, eu venho assistindo muitos jogos, vários jogos, venho ouvindo na minha rádio também, na rádio Crack Neto, venho assistindo Fox, ESPN, Globo, venho assistindo SBT, venho assistindo tudo, Donos da Bola, Jogo Aberto, venho assistindo todos os programas que eu gosto de assistir. E aí, tem gente que acha que o D. Arrascaeta não é Crack. Pô, se ele não é Crack, pô, eu não sei qual que é mais o sinônimo de Crack. Quem é Crack? Ah, mas ele não foi tão bem na seleção uruguaia. Foda-se! Foda-se! Tem muito jogador que é campeão do mundo, não joga 10, não jogou 10% do que eu joguei. Foi campeão do mundo, o D. Arrascaeta não é Crack. Ele é gênio. O D. Arrascaeta é muito foda, velho. Ele joga é pra caralho. Se ele fosse brasileiro, ele seria o camisa 10 da seleção brasileira. Ele joga muito. Ele é um dos melhores jogadores do mundo. E aí, vocês concordam com o Neto ou não, cara? O Neto foi demais, meu amigo. Foi demais, cara. Esse Neto é incrível. E primeiro, lógico que eu concordo com ele quando ele diz que o Arrascaeta nem Crack é. É um gênio, cara. O que esse uruguai está jogando é coisa de outro mundo, cara. O que esse jogador está jogando com a camisa do Flamengo é sensacional. Aí o Sormani ainda tem a cara de pau de dizer que o cara não é Crack. Tem a cara de pau de dizer que aquilo não foi um golaço. Aí ia ser muito invejoso, ia ser muito antes, né? Enfim, comenta aí embaixo, rapaziada, do que foi esse vídeo sobre os paulistas se rendendo ao Flamengo e ao Arrascaeta. Os comentários também, a declaração aí do Neto para cima do Sormani falando do Arrascaeta. Enfim, comenta aí embaixo, deixa a opinião de vocês, pois a opinião de vocês é muito importante aqui para o engajamento do canal, beleza? Bom, esse foi mais um vídeo. E mais uma vez, se você é novo aqui e está chegando pela primeira vez, já peço para você se inscrever aqui em nosso canal. Venha fazer parte da família Almeida Fla. E lógico, deixa o like, que é muito importante. Senta o dedo no like para fortalecer mais ainda aqui o nosso trabalho. Então é isso. Até a próxima e saudações!